Música Fala aí galera Aqui fala aqui o Kotorou e o Hitocripa nos um vídeo pra vocês Vamos liberar arquivo de inbernação Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o lado direito Vai vir em configuração de exibição Vamos aqui em armazenamento Em armazenamento a gente vai ter o nosso HD Ou C2 pontos A gente vai vir em sistema e reservado Em sistema e reservado a gente tem aqui Arquivo de sistema, armazenamento e reservado Numero visual e arquivo de inbernação Esse arquivo de inbernação pra que serve? Ele serve pra quando você reinicia o Windows Ele vai deixar o Windows Tipo Vai deixar um pouco mais lento Por que? Vai ser arquivos que ele não totalmente desligou Por exemplo Vocês vão desligar o computador E o computador ele não Acaba desligando por completo Todos os arquivos Todos os recursos dele Pra que? Pra quando você ligar novamente Você não vai fazer esse mesmo processo O Windows vai ficar um pouco mais rápido Como é que acontece? Ele ocupa 6,38 GB Dependendo da sua máquina Vai ocupar muito mais espaço no seu HD E é desnecessário É desnecessário Porque o Windows hoje em dia Windows 10 ou 11 Ele é muito mais rápido Então não há necessidade de vocês terem isso Ocupando no seu HD No seu dispositivo Então o que a gente vai fazer? Vamos eliminar esse arquivo de inbernação Tirar ele daqui E ganhar mais espaço No HD Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai Colocar Windows Mais R Tá? E vamos colocar PowerShell Vai abrir essa janelinha Nessa janelinha A gente vai colocar Esse comando Que eu vou deixar passar na tela Vocês vão copiar Esse comando Tá? Vou deixar na descrição também Copio esse comando E Ok Aí vai pedir aqui Comando Privilégio do administrador O que vocês vão fazer? Vocês vão Colocar Windows Mais R Vocês vão nesse Vão procurar esse arquivo PowerShell Ou Simplesmente Vire um Windows aqui E digitar Aí vai aparecer ele aqui Ó Windows PowerShell Vocês vão aqui Executar como administrador Beleza Ok Pronto Agora Tá resolvido Vamos colocar O comando PowerShell E vai colocar em off Clicou em ok Pronto Já foi galerinha Agora é só reiniciar a máquina E vocês vão ter liberado O HD Eu reiniciei a minha máquina aqui E vou mostrar pra vocês Que não vai estar ali mais E vou ter ganhado mais espaço No HD Mas antes disso Vamos fazer um outro esquema Para liberar mais espaço Vamos aqui Apertar Windows Colocar Limpeza de disco E vamos limpar Aqui Aqui ó Vamos marcar Todas as caixinhas Tá Fora isso Vamos vir aqui Ó Ok Excluir Podem apagar sem medo Tá galerinha Pra ter mais espaço No seu HD Beleza Uma outra coisa Que a gente pode fazer A gente pode colocar Windows Mais R Vamos colocar Temp E apagar tudo o que tiver No de vocês Se vocês nunca fizeram Vão ter bastante arquivo Então Elimina tudo Vamos colocar Excluir E pronto Novamente Vamos Nele Vamos colocar O temp Novamente Só com porcentagem Tá galerinha Coloca temp Beleza E porcentagem novamente E vai ter bastante arquivo Galerinha Elimina Tudo Sem medo de errar Sem problema algum Tá Se sobrou alguns arquivos Só colocar em Não excluir Não tem problema Tá Vamos liminar Mais R Novamente Vamos colocar Perfete Lembrando que eu vou deixar Tudo na descrição Tá galerinha Então aqui Vai pedir Momento de permissão Para acessar essa pasta Sim E vamos excluir Tudo São arquivos temporários Arquivos por exemplo Você abrir uma página Você abrir alguma coisa Vai estar ali Elimina tudo galerinha Vai pedir aqui Tá em uso Não tem problema Colocar Fazer isso para todos Ignorar Beleza Fizeram isso Galerinha Só reiniciar essa máquina Ela vai estar Muito mais leve Mas de boa Eu vou mostrar Quantos liberou No meu HD aqui Beleza galerinha Voltamos aqui Vamos ver Quantos que liberou Aqui no meu Vamos fazer um mesmo esquema Configuração De exibição Vamos em armazenamento Em armazenamento Aqui já vimos Que já liberou Mais espaço Aqui para mim Então aqui Vamos Sistema reservado E ele não está mais aqui Então não está ocupando Mais esses 6 GB Que está ocupando O espaço Feito isso Galerinha Pronto Esse aqui Vocês vão estar desativados Você coloca Inativado Que é um sensor Para liberar Automaticamente Mas como que a gente Já fez isso Esse aqui vai liberar Uns Uns cabate Não é grande coisa Mas ajuda também Então é isso aí Galerinha É um videozinho Rapidinho Só para vocês Poderem ter mais espaço No seu HD E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ou não Deixe aí no comentário Ajudou vocês Quanto que liberou De espaço Para vocês Então é isso aí Kotoru Hitoki Senniki Falou Até mais Fui Tchau Tchau